Ó, gente, tô aqui com o meu kit apocalipse aqui, mas eu tô achando que não vai ter apocalipse nenhum aqui, começou a chover agora, são meia-noite e meia, deixei uma velinha aqui do lado pra poder acabar essa luz, né, mas acho que não vai nem acabar a energia, viu? Tô achando que esse, ó, um frio danado, aí parece que tá começando a fazer um vento, gente, acho que agora vai, acho que agora tá chegando aqui, agora é que tá frio. Gente, olha, são meia-noite e tanto, um ventinho frio, ó, acho que não sei se vai dar pra ver as árvores lá, as árvores estão chacoalhando um pouco, mas nada demais, viu? Por enquanto, assim, bem tranquilo, apenas aí mesmo uns ventos, umas nuvens ali, não sei se vai dar pra vocês verem ali, as nuvens andando, por enquanto tá bem tranquilo, só mesmo um vento frio aí que chegou, ainda são meia-noite. Diz que o período mais crítico será, então, seria das 11h às 6h da manhã, e se eu ficar com sono, eu vou dar uma dormida, e se eventualmente começar a fazer um barulho maior, eu levanto e tento filmar. Policiamento, acho que fazendo patrulha, né, pra ver se tá tudo bem. Policiamento, por enquanto, tudo tranquilo, viu, gente? Só tá frio. Ixi, ó, começou a cair, ó, caiu uns negócios aqui no chão. Acho que essas coisas soltas, né, elas acabam caindo mais fácil, não sei o que foi aquilo que caiu ali no chão, ó. Mas, ainda assim, o vento não tá forte ainda, tá um vento fraco. Ventinho bem fraquinho, isso, já caiu ali. Tá bem frio, viu, gente? Os senhores ali recolheram um bombeiro, veio recolher alguma coisa que caiu ali. Os bombeiros ficam bem ali na esquina. Então, eles ouviram cair também, vieram pra... Pra solucionar aqui, ó, a situação. Aqui, ó, mostra onde que o furacão tá passando. Fico mais ou menos aqui. Nessa regiãozinha aqui. Então, ele tá chegando ainda perto aqui de vizinho. Tem coisa caindo aqui, gente, do telhado. Mais céu com estrela. É, gente. São quase uma hora da manhã. Nada do furacão, viu? Nem da tempestade tropical, nem nada. Já são uma hora, já tô com frio, com sono. Então, acho que eu vou já liberar esse vídeo aqui pra vocês. E se, eventualmente, a gente ver que vai... Que eu escute algum barulho aí de madrugada, eu acordo novamente e filmo pra vocês. Porque, por enquanto, aqui em Viseu, tudo tranquilo, viu? Só bem frio. Aqui deve estar uns 15 graus, acho. Então, tá. Até daqui a pouco, gente. Um beijão pra vocês, viu?